Boa noite pra você ligado na EA Sports, daqui a pouco bola rolando. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui na cabine ao meu lado o grande amigo, bom comentarista Caio Ribeiro. A fase de grupos da Comebol Libertadores pede passagem, os times estreiam na maior competição da América Latina. É Atlético Mineiro e Palmeiras. Villani, tá todo mundo ansioso pra assistir os próximos 90 minutos. É o começo da fase de grupos da Comebol Libertadores. Acho que o empate não interessa a ninguém, então a expectativa é de um jogo super ofensivo. Aparece bem, o goleirão manda pra longe. Toca a bola de pé em pé com paciência. Pra fora do gol! Mandou bonito de voleio, quase fez um golaço, me lembrou Bebeto Caio. Villani, o gol não saiu, mas isso não tira o mérito da jogada. Ajeitou o corpo muito bem pra pegar esse voleio. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Intercepta a bola no ataque. Deu boa, bola, bola, bola pra correr. Perdeu incrivelmente cara a cara. Uma chance dessas não aparece toda hora. Tá se lamentando e com razão. Toca errado, entrega pra zaga. A gente sabe que é uma equipe que gosta de marcar sua pressão e forçar o erro do adversário. É uma característica deles, Caio. É sim, um time conhecido pela pressão forte na marcação. E eu acho que não vai ser diferente jogando fora de casa. É um bom modo de evitar o adversário. O Bandeira confirma. É só tiro de meta. Dá a ponta pro meio, ele afunila. Corta a defesa na área. Antecipe, corta na área. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa pra tentar desempatar o jogo. O corte é meia-bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Pode vir o cruzamento. Bate pro gol. Salva a defesa, Caio. E essa é pra comemorar como o gol, Vilani. Salvou o time. Sobra campo. Lateral tá livre. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. Levava perigo, mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. Se quiser, pode descer pelo lado. A defesa leva a melhor no cruzamento. Pro gol. Para na marcação na hora, Caio. Corte providencial. Gol tava certo. Salvou a pátria. Cobrou. Manda na área. Afasta, arrepia o escanteio. Se atrapalhou no domínio. Tem jogo ainda. Desarmar a moral pra ficar com a bola no ataque. Fechado demais. Cruza direto pela linha de fundo. É tiro de meta. É tiro de meta. Escapa da marcação. Vai embora. Mandou da buvuca. Quero ver. Bola cruzada. Mal cortada. Segue o ataque. Sobra campo. Vem o contra-ataque. O ataque era. Parecia bom. Eles perdem a bola. Dá o bote. Toma a bola. Arbitragem indica. Mais um minuto de bola rolando. Falta, falta perigosa. Dá até pra mandar pro gol. Gol. Pega o goleiro no mergulho. A falta tinha endereço. Mas o goleiro tava lá. O goleiro conseguiu fazer a defesa na cobrança de falta. Mostrou que sabe se posicionar. Foi bem. O goleiro pegou a cobrança direta pro gol. A batida foi traiçoeira. Podia levar perigo. Gol. Sorriso da cara da galera até o 1x0. Olha só na tela pra gente rever. Cobrança de córner direto pra área. E a cabeçada foi perfeita. Não deu chances pro goleiro. A ez a mesma coisa de porcina que foi porcina. A passo na vez. O goleiro tombeu. 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 E a cabeçada pro gol. O árbitro encerra a primeira etapa. 1 a 0 no placar, daqui a pouco, toda a segunda etapa. Caio. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Tô de olho neles. Defesa congestionada. O remédio é tocar a bola de pé em pé. Pra fazer. Gol. De quem segue atacando. Ampliu a diferença pra dois gols. Tá aí o replay. Passou como quis pela marcação. E a finalização não saiu cruzada. Foi mais curta. Ali no canto próximo. E acabou entrando. Pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Cabe o levantamento. Afasta mal. A bola cruzada. A bola segue viva na área. Vem tranquilo pra defesa. O controle da posse da bola do Palmeiras é incontestável. E tem conseguido transformar essa posse em gol. Se continuarem assim, eles têm tudo pra ampliar a vantagem. Pra fora. Era a chance de voltar pro jogo, Caio. Porque precisam de dois gols pra empatar. Tem que arriscar mesmo. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Pra fazer e diminuir. Gol! De quem tá vivo! Falta um! Foi muito inteligente pra conseguir finalizar. Mesmo com a marcação em cima. Belo gol. De olho no placar. 2 a 1. 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 Sai a jogada. Sai o ataque. Impedimento. Lance difícil. Quase na mesma linha. Tudo bem que o lance não era perigoso. Mas foi um impedimento polêmico. Parecia a mesma linha. Por cima pode levar o perigo. A defesa fechada faz o muro. Não tem outro jeito. Por isso eles tocam pra achar o espaço. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. O Galo gira a bola de pé em pé. Buscando o espaço. Tem arremesso lateral. Dali pode até cruzar. Vem escanteio. O chance de empatar. Fazia tempo que eles estavam procurando uma chance como essa. A torcida tá querendo empate nesse escanteio. Manda. Manda na direção do gol. Manda na direção do gol. Defesa. Ele se estica a todos. A envergadura sensacional no lance. Preferiu a bola curtinha. Recupera a bola na área. A arbitragem foi firme não marcar o pênalti. E a torcida não gostou dessa decisão. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Martelando. Abafando. Buscando um empate no finalzinho. Desvia na defesa. É esse escanteio. Segue a Blitz. Escanteio é curto. Pra fora. Era pra empatar o jogo. Caio. Mas nessa deu azar. Pegou bem na bola. Levou perigo. Bola em profundidade. Leitura precisa do goleirão. Chega antes do atacante. Saiu certinho, certinho na bola enfiada. Com organização e talento. A bola passa de pé em pé. Isso é qualidade. Ô Caio. Vilani, eu adoro esse estilo de jogo. Os torcedores... Tá na cara do gol. Pode ser o gol. Gol! Dá a alma pra empatar o jogo no finalzinho. A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. Aí ficou fácil. Ele ficou de frente pro crime e não desperdiçou. Dois a dois, tudo igual de novo. Dois a dois, tudo igual de novo. A bola bate nele e sai. Até a última gota de score, eles acreditam. Olha só. Gol! Reação histórica. O time não se abate com a goleada e vai buscar. Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E aí ele ficou de cara pro gol. Não tinha como errar. O time não se abate com a goleada e vai buscar. O jogo, três pontos da bagagem. Ótimo começo na fase de grupos da Comebol Libertadores. Vilani, gostei de ver o futebol deles hoje. Tá certo que a Comebol Libertadores acabou de começar. Mas é bom as outras equipes ficarem de olho. Excepcional. Não tem outro adjetivo. Jogou demais. Ele fez uma grande partida, Vilani. Foi decisivo e ajudou demais o time a vencer com os dois gols que marcou. A expectativa sobre ele sempre é muito alta. E hoje ele não decepcionou.